Olá, turma! A nossa aula de hoje, língua portuguesa, o nosso assunto é encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são três, hiato, ditongo e tritongo. Explicando cada um deles, o hiato é o encontro de duas vogais juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Por exemplo, a palavra lua, olha só, o L e o U, vou separar, aí o lazinho fica separado. Viola, mesma coisa, VI, tracinho, O, L, A, viola. Ditongo, é o encontro de, em uma mesma sílaba de uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, a palavra peixe, olha aqui, peixe, P, E, I, o tracinho, o X e o E. Chapéu, a mesma coisa, olha, C, H, A, a tracinho, o P, o E e o U, ficam juntos na mesma sílaba. Tritongo, eu encontro entre uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra Paraguai, olha, prestem bem atenção aqui no final. Agora, vamos fazer uma atividade, turma. Você pega o seu caderno, você vai pesquisar palavras com ditongo, hiato e tritongo. Aí você vai fazer assim no seu caderno. Você vai escrever ditongo, vai deixar 10 linhas. Eu quero 10 palavras com ditongo, 10 com hiato e 10 com tritongo. Encerrando a nossa aula de hoje, turma, façam o exercício de vocês, tá? E alguma dúvida, é só procurar os nossos meios de comunicação. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!